Ana, o que é que estás aqui a fazer? É deixar a pele da minha roupa, não é? Sério. Bem-vindos a mais um vlog. Hoje é o sábado antes da Páscoa, dia 20 de Abril. E é de manhã, eu vou agora mesmo para um ensaio. Hoje é o meu ensaio de manhã. Graças a Deus eu tive ensaios esta semana inteira, porque o espetáculo é já para a semana. Então temos de ir imenso para fazer e imenso para ensaiar. Acho que hoje vou fazer algumas coisas giras, vamos ver. Vocês vão-me acompanhar durante o dia todo. E pronto, vou ter agora um ensaio de 3 horas. Por isso vai ser ainda bastante grande, mas eu queria ver se consegui filmar alguma coisa por lá. E pronto, já estou prontinha. Já tomei um pouco de almoço, estou-me super bem. E pronto, agora vou andando a ver se não me atraso. Este é até de trás? Vês? Como agora já não precisaste fugir. Parece uma estrela do mar. Muito bem. É o céu. Desveio-te agora. E é para o meu olhar para o mundo. É. Acabamos agora de ensaiar aqui na sala e temos de lindão e novo. Sim. Está capaz. Mas está muito linda a sala. Agora parece mais profissional. Não achas? Sim. Está muito bonita. Está mais escuro. Não sei se vocês se lembram, mas antes era tipo cinzento, clarinho. Então agora está mais bonito e combina mais com a sala. E conosco. Sim, conosco. Que somos brancas. Sim. Mais contraste. E agora vamos para o palco, para ensaiarmos sem espelho e assim, para nos habituarmos também a dançar tudo de seguido. E pronto, está a correr bem. Estivemos a limpar as coreografias, que é bem importante, porque há muitas coisas que acabamos de nos habituar e ganhar o nosso jeito e fazer as coisas à nossa maneira. E pronto, é sempre uma coisa importante a fazer. Nós fazemos uma entrevista com a professora Beatriz Agostinho. A cara dela. Não está presente hoje. Não está presente? Ok, obrigada. Está na segunda-feira. Ok. Então quem é que está hoje presente? Queria saber. Hoje é só a Beatriz que dança. Ok, a Beatriz colega. Queria dançar. E correu bem o ensaio. Sente-se bem? Sim, porém. Isso é que é importante. Eu sou a Aguinha. Próxima? Luz. Luz. É a sua preferida? É a minha preferida. Ok. Sente-se melhor com ela? Sim, tudo bem. Então e a Serra da Estrela, não gosta? Não, não gosto. Ah, ok. Está bem. Pronto. É que esta entrevista era para a Serra da Estrela. Por isso, obrigada. Até uma próxima. Deus, obrigada. Obrigada, com licença. Já está? Já está. Já está. Eu vou agora sair. Vou com o Rafa ao Lidl, penso eu, e também quero ir ao continente. Porque eu quero fazer um género de umas treats, tipo de Páscoa. E eu não sei se vocês seguem a Zoela, mas ela faz muito uma coisa que é tipo basicamente como se fossem uns ninhos. E eu sempre achei aquilo super interessante, super giro e super fácil de fazer. Eu depois mostro-vos. Simplesmente não tenho uns cereais. Não existe cá em Portugal uns cereais que ela utiliza para isso. Que é isso que dá-me mais piada, na verdade, porque parece quase uns fiozinhos e cria mesmo a ideia e parece mesmo um ninho. Então tenho pena de não ter isso, mas pronto. Eu pesquisei e ela até colocou isso no mais recente livro dela, que se chama Cordially Invited. E eles publicaram a receita de uma forma super gira, tipo um vídeo no Insta. E depois muita gente comentou a dizer que também não tinha esses cereais e que utilizavam o Rice Krispies, que não dá exatamente o mesmo aspecto, mas pelo menos o sabor fica bastante idêntico. Então é assim que eu vou fazer. Eu não queria deixar de fazer, eu acho que fica muito fofo. É tipo uns ninhos de chocolate, derrete-se o chocolate e depois põe-se os ovinhos. E então eu penso que vou ali dele comprar os ovinhos. E vou ao continente porque sei que lá eles têm os cereais e não sei se há em todo lado, eu penso que não. Por isso, vou ao continente só para ter a certeza. E é isso. Já me maquilhei, já me arranjei. Estava mesmo a precisar de comer um banho, arranjei o cabelo, acho que estou com uma muito mais apresentável e não mudo para a Páscoa. A preparação para a Páscoa, na verdade. Vamos mostrar aqui o meu vestido, que eu já vos mostrei aqui no canal, mas eu acho que é perfeito para o dia de hoje porque está bem sol e até está calorzinho, então apetece-me estar assim. E ele também para o verão acaba por ser demasiado, tipo eu acho que no verão ia acabar por ter calor, porque é assim as mangas e o tecido, ele é muito macio, não é aquele tecido fresquinho de verão, estão a ver. Então eu acho que é perfeito agora para estes dias assim de primavera em que está mais calor e vou com as minhas converse brancas, que eu acho que ficam bem com qualquer look e fica, não sei, engraçado, assim meio monocromático, mas eu gosto. Vou agora andando com o Rafa e vou-vos mostrar aquilo que eu encontro. Espero encontrar tudo aquilo que eu quero porque quero mesmo fazer essas coisas. A minha mãe está na cozinha a preparar uma sobremesa para amanhã também e sei que a minha irmã Bruna, que é a minha irmã do meio, também vai fazer tipo bofos da Páscoa recheados. Já, ela faz tipo o recheio, fica delicioso, mas depois eu mostro-vos se estiver em casa enquanto ela fizer. E pronto, vou agora andando, o Rafa já deve estar prontos, pegue-se e vou olhar uma nova mensagem e é isto. Já estou aqui no Rafa e passei no Lidl para comprar os ovinhos e eu comprei, são estes aqui e estão a ver a receita da Zoella com mini eggs, eu não sei se vocês conhecem, mas é tipo um género, é parecido com isto mas são mais pequeninos e dá bem pena porque não existem cá em Portugal e a minha irmã foi a Londres em Fevereiro, acho que foi início de Fevereiro ou fins de Janeiro e ela trouxe para nós experimentarmos comermos e eram boé bons e eu acho que a receita dá boé piada também por isso. Ainda havia alguns mas estavam quase todos assim partidos e pronto, uma grande escolha mas eu acho que ficam giros mesmo enterrados e assim não se vê tanto que estão partidos e pronto, só este paguinho é 3€, tipo quase 3€, 2,5€ é boé, mas pronto. Vamos agora ao continente e aposto que o shopping está boé cheio, porque é véspera da Páscoa e as pessoas deixam tudo para a última e aposto que estão agora a comprar os folares, né Rafa? Claro. Aposto que está boé cheio, mas pronto, vamos lá e esperar pelo melhor, mas aposto que o tabo é cheio. Estou em 5 metros nada em Brasília, já ouviu nas bombas. Hum, onde é? O com o Z. Muito fofo. E a aneis que o com letras... não sabia que isso existia. Não é? Alfabet. É crisp. Ai, eu não gosto nada disso! O cookie crisp! Eu sinto que a boé seca! As pessoas fazem com isso. Rai's Crispy. Não havia visto uma foto? não, não vi foto nenhuma mas tipo opa, não vai ficar com a mesma espécie sim, sim já chegámos a casa e surpreendentemente o shopping nem estava assim tão cheio nem estava fila, nem entrada, nem nada depois até encontramos estacionamento, não tivemos muito tempo à procura e foi ok essa parte lá dentro, não estava-se que estava mais dentro do que o normal, mas um bocado tipo o fim de semana, como costuma ser no fim de semana e consegui comprar tudo aquilo que queria, quer dizer na verdade eu queria procurar uns pintinhos, mas não era prioridade e já não havia na Tiger e fiquei um bocado triste, que é aqueles pintinhos bem tradicionais, amarelos, pequeninos pronto, não havia, já só havia com uma molinha e tipo, não ia estar a gastar dinheiro se nem sequer era exatamente aquilo que eu pretendia e ainda me ia dar trabalho a tirar a parte do gancho, então caguei e fica para o ano, whatever e pronto, comprei o principal comprei os cereais, como vocês viram que são estes aqui, os Rice Krispies e comprei o chocolate, um chocolate fancy, que eu na verdade nunca comia este chocolate a Zuela costuma usar sempre esta tablet aqui, que é tipo grande e eu pensei, essa é uma vez, é mais cara que o normal, mas whatever ao menos isto vou fazer como ela faz então pronto, aí comprei os ovinhos, como vocês já tinham visto e comprei também tipo os coisinhos os cups para pôr e pronto comprei estes aqui na Tiger, que estavam a 2 euros e traz 100 o que dá para tipo séculos porque eu mal faço este tipo de coisas por isso, já as cores até são fofas e agora a minha irmã está na cozinha a fazer os ovos que eu disse que ela ia fazer este ano por isso agora eu não vou para lá porque ela gosta de estar no seu mundinho até porque a cozinha é minúscula por isso não dá para estar lá muito mais do que uma pessoa entrou no meu quarto e abre o roupeiro abre as gavetas o que é que isto está arrumando? o que é que é isto? estás impressionado? não está top? não, acho que o que aconteceu fiz o ganda de clúter olha se tens metade de barriga e tenho olha para ali e o que é que fizeste agora? eu e o Rafa estamos agora aqui no centro de Leiria não me dá paus para os corvos não me dá paus para os... não é os corvos não é os corvos é os melvos e uma vez enganei-me uma vez e ao invés de dizer melo disse corvo e agora pronto vou ser gozada para o resto da vida é que é por ti e pela Bruna fogo viemos tirar umas fotografias que era para pôr no insta e se calhar para fazer um ponço para o blog também porque agora gosto de fazer esses ponços assim mais curtinhos e está bom e bom tempo então viemos aproveitar que ainda está sol são para aí quase oito da noite e ainda está tipo dia porque é bem fixe já não vivi isto está bem e tipo estou literalmente vestida só agora é que pus o casaco mas está-se bem bem na rua não está frio nenhum e a beba quando os dias estão assim e pronto agora estava a reclamar com o Rafa mas não o apanhei e estava-lhe a perguntar se ele era daquelas crianças que mandam paus para os animais mas não graças a Deus ele só manda paus para o pé dos animais e o que ele diz para se defender é que gosta de ver os animais e o movimento então eu gosto de mandar paus para ver os pássaros para os ver a voar que lindo que lindo um pássaro é só de vez em quando é só de vez em quando pronto e viemos aqui só mesmo num instantinho porque também já está a ficar quase de noite e agora devo ir para casa e fazer aqueles docinhos porque minha irmã já deve ter acabado os ovos e depois mostro-vos o resultado final mas o que é isto? estou podre meu Deus estou podre parece que fiz uma corrida e não na verdade não corremos esta semana e íamos ter ido correr eu para a semana vai saber não consigo correr nada já gati o que é que tu estás a fazer aí? oi oi olá estás ao penteado? a mãe escovou tanto hoje é tão linda é tão linda mas ela está muito penteadinha é oi teve um tratamento hoje até parece que uma esmaga mãe já cheguei a casa e a minha irmã Bruna disse para eu ir ver os ovos dela que já estão feitos já estão decorados e não sei se vou ter grande reação na verdade oh Bruna tão bem lindos oh tão bem giros eu gosto de decoração está bem fixe estás contente? sim e aí? mas a questão qual é a cor mais pascal? eu acho todas juntas todas juntas tipo se for só uma se for cor de rosa parece que é uma festa de meninos o azul parece uma festa de meninos o verde se for laranja é halloween se for verde estes dois estão a ser tipo a pata e a pata oh gati já comi uma sopa e agora vou então fazer os chocolate nests como vocês viram pôs agora aqui as forminhas eu não tenho certeza da quantidade mas eu penso que vai dar mais ou menos isto a lana está super interessada como vocês podem ver pelas forminhas não gatita pronto e eu vou começar já a derreter o chocolate em banho maria vou partir agora aqui os pecados e começar já a derreter e pronto depois é só juntar os cereais eu não sei bem a quantidade porque como vocês sabem a receita original não é exatamente com estes cereais mas eu vou vendo à medida que vou misturando e tipo a consistência que eu quero e assim e a lana parece que vai ajudar né lana estás muito interessada de esmagar a caixa dos cereais a lana está tão entretida que ainda nem percebeu que a minha irmã lhe pôs isto à volta do pescoço mas ela não percebeu mesmo não via porque eu dei-lhe isto e depois pôs opa a sério que fofinha ela é que era uma coleira opa bem engraçada é que está em cima da caixa de cereais tipo tipo ela estava ali eu estava a brincar e ela foi propósito para aqui opa a sério estou aqui eu não lana a caixa oh o que está a romper como é que a caixa está lana lana tu és pesada lana lana bem bem cheio para cereais eu sei que há pessoas que comiam tipo isto nós nunca fomos disso eu comeria isso talvez sim deve ser bom FTP é... açúcar também deixa eu ver no artificial colors or flavors mas é que isto está tudo em árabe porque isto está tudo em árabe porque não estás a ver no sítio certo ok português ingredientes arroz açúcar sal aroma de malto de cevada ok espero que eu já sabia então tchau 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 e aí já está super fácil de fazer super rápido e realmente acho que fica muito giro para a Páscoa tipo combina não vou é pronto está aqui a minha dica é mesmo fácil e acho que fica muito bom principalmente para quem gosta de chocolate não é verdade vou agora retirar a minha maquilhagem porque já está a ficar tarde e quero tipo preparar-me para ir para a cama mesmo e pensei em fazer uma máscara facial porque é uma coisa que eu gosto sempre de fazer em vlogs eu acho que é fixe dar a minha opinião e assim experimentando e amanhã é Páscoa por isso convém que a minha cara esteja bela eu acho que vou utilizar esta máscara aqui ela é simplesmente uma máscara hidratante pensou assim Glowing Skin Gold Dust ela é daquelas máscaras tipo douradas estão a ver? isto diz aqui máscara de hidrogel de pó dourado relaxo durante 30 minutos eu não tenho esse tempo todo vou agora deixar durante tipo meia hora vou ver se ia dito qualquer coisa ou assim e depois digo-vos aquilo que eu gostei mas é bem fresquinho e bem confortável gosto, assenta bem acho que é fixe de estar dividida em dois porque todas as caras de todos os rostos são diferentes e assim sempre acaba por se ajustar melhor à forma da nossa cara enquanto que às vezes quando é uma inteira acaba por ficar meio estranha e tipo em cima do lábio ou mal colocada e assim fica mais direitinha por acaso gostei já retirei a máscara e realmente gosto da sensação tipo é muito diferente daquelas máscaras que eu costumo utilizar que eu em geral uso sempre tipo purificantes e algo do género tipo limpa de pores e coisas assim então nota-se mesmo que esta é muito hidratante e sente-se mesmo na pele que ela está tipo super super glowy vocês conseguem ver que está tipo boa iluminada o que é fixe sempre é diferente daquilo que eu costumo utilizar e eu sinto também é bom hidratar assim dar um boost de hidratação à nossa pele principalmente à pele do rosto e pronto fiquei contente gostei da sensação eu não passei por água porque realmente não senti nenhuma comissão nem nenhuma alergia por isso precisia ir lá para deixar para não passar por água então não passei e pronto amanhã logo vejo a minha pele realmente está mais macia e mais hidratada mas digo-a que sim a minha mãe fez uma careta não posso mostrar se não me deixe falei de ti sim não posso mostrar sim se não o meu Deus pijama de gato metalício e é na verdade a minha irmã está com um pijama de natal e estamos em abril o fim de abril a verdade pronto vou dormir agora que também já está boa tarde gostei muito do dia de hoje espero que tenha sido interessante para vocês verem se gostaram não se esqueçam de deixar o posto aqui abaixo se inscreveram se ainda não se inscreveram e eu vejo-vos no próximo vídeo tchau o quê? estou a filmar o meu carro? não, não estou a filmar o meu carro é preto e de leite? é preto? não sei é preto e de leite 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 hoje é o meu batizado eu sou Jesus nesta casa Ana tu renasceste eu dormi tanto tempo tão linda Lana mostra o teu laço mostra ai que linda é roupinha da Páscoa Bruna estão-te a ligar a Lana já recorreu o teu laço beijinhos tchau Lana diz um tchau gatita vais dormir comigo às da noite ou se sim diz um tchau Lana Lana cagou-me completamente na testa m tchau tchau se você quer tchau 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 Obrigado.